Oi gente, mais um episódio da nossa série autoestima no ar e eu sempre fico muito feliz em gravar esse tipo de vídeo dessa série porque eu tenho visto os frutos na vida de vocês e isso me motiva a continuar, isso me motiva a seguir em frente Se você caiu aqui de paraquedas, nesse ano de 2020 eu decidi iniciar essa série sobre autoestima aqui no canal Autoestima sempre foi um tema que eu falei desde que eu passei pela transição capilar, que foi uma fase da minha vida que eu passei por muitas mudanças, enfim, mas aí nesse ano de 2020 eu decidi iniciar essa série porque eu sempre recebo muitas perguntas em relação a isso de meninas que não se sentem bem consigo mesmas, que não se sentem inseguras, assistem um vídeo de autoestima, né, se sentem motivadas por um momento mas depois desanimam de novo e por que isso acontece, né, por que certas coisas simplesmente nos motivam por um momento mas depois passa, né Então o intuito dessa série é fazer com que vocês trilhem esse caminho de autoconhecimento, de amadurecimento pra que vocês possam se conhecer de verdade, pra que vocês descubram o que é autoestima, o que a gente tem que de fato estimar e o que que tá faltando dentro da gente, sabe, o que que falta pra eu realmente me sentir bem, pra eu realmente me sentir completa não por um momento, mas pra sempre Então se você chegou aqui agora, seja muito bem-vindo a essa série eu vou deixar o link aqui nos cards de todos os outros episódios e eu recomendo que você assista desde o começo até aqui É isso, bora lá! Hoje eu decidi trazer os 5 remédios contra a tristeza e se você tá aí pensando que eu vou falar realmente de medicamento, calma que não é bem isso E outra coisa que eu vou falar aqui também, que é óbvia, mas o óbvio tem que ser dito é que, é claro que eu não tô dizendo que, sei lá, se você tem depressão, se você tem ansiedade, alguma doença nesse sentido você tem que parar de tomar todos os medicamentos Não, 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 não mesmo O medicamento, ele tá aí pra te ajudar e uma coisa não tem nada a ver com a outra, né O tratamento médico, o tratamento psicológico, enfim, é bom, ajuda e muito, né É necessário nos casos de depressão, de ansiedade e outras doenças assim Então, o que eu quero que vocês entendam é Claro que eu não tô falando que agora você vai largar os medicamentos pra fazer essas dicas que eu vou falar aqui, tá Esses 5 remédios contra a tristeza que eu vou falar aqui são pra aqueles dias que você estiver se sentindo mais pra baixo que aconteceu, às vezes, alguma contrariedade no seu dia a dia alguma coisa que fugiu do seu controle ou algum fato mesmo que te deixou triste enfim, no decorrer do vídeo vocês vão entender melhor e depois que eu conheci esses 5 remédios contra a tristeza, né segundo São Tomás de Aquino muita coisa na minha vida mudou e eu tenho certeza que vai mudar aí na vida de vocês também Então, como eu sempre falo, caneta e papel na mão porque esses episódios dessa série são bem profundos então se você quiser fazer anotações, aproveita e é isso, bora lá A dica número 1 é conceder-se algum prazer e parece uma ideia materialista, né e às vezes até um pouco perigosa mas é claro que um dia cheio de amarguras pode terminar melhor se você se conceder algum prazer então, às vezes, um bolo de chocolate com um café ou um chá quentinho um bom vinho, né eu gosto bastante então, assim, são prazeres lícitos, né coisas que não vão te prejudicar e é claro que você também não vai é como eu sempre falo, né o óbvio tem que ser dito é claro que você não vai se conceder um prazer sempre que acontecer uma contrariedade porque senão as coisas vão fugir do controle, né sempre vai ter um desgosto no nosso dia alguma coisinha que não é tão boa assim mas é mais no sentido de às vezes um dia que realmente foi cheio de amarguras, cheio de contrariedades um dia difícil uma tacinha de vinho no final do dia ou um chocolatinho ou um chá quentinho pode fazer toda a diferença e te trazer um novo ânimo te tirar um sorriso enfim a segunda dica é o choro o choro é uma linguagem um modo de expressar e às vezes o choro pode desfazer aquele nó que tá ali na sua garganta que pode até te asfixiar então não é aquele choro desesperado aquele choro por qualquer coisa aquele choro infantil mas um choro verdadeiro um choro coerente com aquilo que você tá sentindo sabe, às vezes é algo tão profundo mas tão profundo que precisa ser colocado pra fora sabe, que precisa realmente deixar sair, né deixar com que as lágrimas caiam e muitas vezes isso é realmente necessário às vezes você fica com aquele nó entalado ali na garganta e isso pode te asfixiar a terceira dica é a compaixão dos amigos nas ocasiões de tristeza nas ocasiões difíceis é muito eficaz a gente se abrir a um amigo, né a gente ter um amigo alguma pessoa com quem a gente pode contar às vezes basta uma mensagem ou uma ligação com um amigo que o nosso panorama, né a nossa visão se ilumina se expande então às vezes a gente fica ali tão fechado no nosso problema na nossa tristeza na nossa contrariedade que a gente precisa de um amigo pra dar uma expansão pra trazer uma luz pro nosso horizonte, sabe e é claro que nesses momentos tem que ser um amigo de verdade, né uma pessoa que realmente você pode contar uma pessoa que tem os mesmos valores que você que você sabe que realmente vai te ajudar e não piorar a situação a definição de amigo é aquele que ama as mesmas coisas que você e odeia as mesmas coisas que você, né então que tem de fato essa afinidade e muitas vezes também é a família, né o seu marido a sua mãe o seu pai enfim então ter esse ombro amigo no qual você pode deitar e reclinar, né ali, a cabeça é realmente muito importante outra coisa é claro que você não precisa sei lá, colocar todas essas dicas em prática talvez uma dessas coisas que você colocar em prática no momento de tristeza já vão fazer toda a diferença ou talvez você precise fazer todas não é um passo a passo, né não quer dizer que você tem que fazer a primeira depois a segunda depois a terceira não, você pode ver qual dessas cinco coisas, né que vão te ajudar mais naquele momento que estão disponíveis pra você naquele momento, né ou se você vê que você precisa fazer todas faz todas isso vai depender muito da sua circunstância quarta dica é a contemplação da verdade contemplar o esplendor das coisas na natureza ou numa obra de arte ouvir uma boa música se surpreender com a beleza de uma paisagem pode ser um bálsamo muito eficaz contra a tristeza eu falo isso por mim assim, eu acho que esse é um dos pontos que eu posso me colocar aqui como exemplo, né quantas e quantas vezes a contemplação da verdade me salvou me tirou assim da beira de um abismo a contemplação da beleza, né me tirou muitas vezes da tristeza da amargura então isso é algo que realmente funciona olhar pra uma paisagem olhar o pôr do sol olhar o céu e contemplar essa verdade, né o céu tá ali, né é uma realidade que é anterior a mim que não precisa de mim pra existir e aí você vai contemplando essa grandeza né, eu já falei isso várias vezes com vocês você vai contemplando o sol que nasce e se põe todos os dias e aí você vai enxergando essa verdade e isso vai te dando uma luz pra enxergar várias outras coisas da sua vida, né então contemplar tudo isso pode ser um bálsamo muito eficaz contra a tristeza a quinta dica é dormir e tomar um banho parece algo muito pequeno mas a eficácia desse conselho é evidente e é muito clara a gente precisa entender que muitas vezes muitas vezes pra aliviar um mal espiritual às vezes é necessário um alívio corporal então ter esse cuidado consigo mesma é muito importante quantas vezes uma boa noite de sono nos curou de uma tristeza profunda de uma amargura profunda, né quantas vezes um banho nos revigora, né nos dá uma nova força, um novo ânimo e tudo isso tem uma simbólica muito profunda, né essa questão de restaurar a dignidade, né então você tá suja depois você fica limpa tá cansada, né tá nas últimas, né a bateria tá acabando e aí você dorme e revigora as suas forças, né você tem as suas forças preenchidas tudo isso é muito simbólico e é um alívio corporal que pode nos dar um alívio espiritual tremendo que vocês não tem noção então muitas vezes a gente quer começar resolvendo um problema pela parte mais difícil, né a gente quer começar resolvendo um problema ali dentro da gente mas às vezes esse alívio corporal, né esse cuidado por fora pode resolver muita coisa então se a sua vida tá uma bagunça você pode começar aliviando a bagunça do seu quarto porque no decorrer dessa arrumação no decorrer desse cuidado você vai resolvendo muitas coisas dentro de você também e aí você vai restaurando a sua dignidade aos poucos, né mesmo que seja de fora pra dentro porque muitas vezes é muito mais difícil restaurar de dentro pra fora então tudo isso é muito simbólico e muito profundo, né tomar um banho dormir e recuperar as forças se cuidar, lavar e finalizar o cabelo se arrumar passar uma maquiagem colocar vestes novas, né tudo isso é algo muito mais profundo do que parece e tem realmente uma eficácia que a gente muitas vezes nem imagina, né mas que depois que a gente coloca em prática a gente percebe que realmente é algo muito profundo se esse vídeo te ajudou ou se você sabe de alguém que pode ser ajudada por ele compartilha, né mandem pras amigas compartilhem nos grupos compartilhem essa série também sobre autoestima que ainda tem muita coisa boa por vir e me contem aqui nos comentários também o que vocês aprenderam a partir desse vídeo e o que vocês estão aprendendo a partir dessa série tirem um print dessa tela e me marquem lá no Instagram divulguem pras amigas é isso um beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau